Opa! Ai, minha nossa! Cara, dá uma olhada lá na torneira, cara! Olha isso! Olha isso, pessoal! Cara, eu tô inteiro arrepiado, olha isso! Dá uma olhada, dá uma olhada, pessoal! Olha isso aqui, ó! Cara, é impressionante, cara! Impressionante! Opa, 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 opa! Minha nossa, dá uma olhada nisso, cara! Oi! Ah! Cara, seu louco! Não há olhada, tá? Que Deus abençoe a sua! Ela teña! São vocês, Asi... Tá vendo? Eu só quero ver a sua vida. E moria sobre a me aflou Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E até hoje permanece no lugar Faz um bom tempo que eu não gravo aqui E eu espero estar entrando em comunicação com o Kiak no local Ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Vou chanar a câmera direita na mão aqui, tá pessoal? Ai minha nossa Deixa eu ver se vai precisar outra lanterna aqui Pra que vocês entendam Melhor Essa semana aqui eu já tô comprando a outra câmera, tá pessoal? Ai minha nossa Vocês também devem estar escutando vozes de fundo, tá? É... Isso são dos vizinhos aqui, certo? Bom, eu peço licença aqui do local Só de lembrar o que eu já passei aqui, pessoal Cara, cê louco Vou tá fazendo o seguinte Vou tá invertendo a lanterna aqui Ok? Cara, meu sentimento, pessoal É que existe algo próximo aqui Que quer estar entrando em comunicação Sim, eu vou fazer o seguinte, pessoal Vou estar... Deixa eu pegar aqui o aparelho O K2 Acho que essa lanterna de testa aqui não afeta E dá pra gente tá usando Entre em comunicação comigo aqui O que há aqui no local? Se comunique comigo através desse aparelho Opa Olha isso Cara, o aparelho bateu no vermelho Olha isso Aí, se comunique comigo Aí, isso O porquê da vossa presença aqui nesse local? Se aproxime aqui desse aparelho, eu peço Olha aí, pessoal Tá batendo no verde Entre em comunicação comigo aqui Aí, isso Cara, impressionante, né, pessoal? A energia aqui do local Olha isso O aparelho chega a bater no vermelho Nossa, minha, nossa, cara Se aproxime aqui, eu peço Olha isso, pessoal Dá uma olhada, dá uma olhada Cara, estourando no vermelho, cara Dá uma olhada nisso Cara, impressionante Olha aqui Olha eu me arrepiando Olha isso Olha isso, pessoal Enruga o couro aqui pra vocês verem Cara, você é louco Eu vou estar desligando o aparelho aqui O meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse Entre em comunicação comigo o que há aqui no local Opa Cara Mexeu aqui ao lado, pessoal Se escutar, cara A câmera pegou com certeza Chega e embrulha o meu estômago aqui, pessoal O porquê da vossa presença aqui no local? O porquê da vossa presença aqui no local? Eu peço que vossa... Opa, 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 opa Olha isso, olha isso, cara Dá uma olhada nisso, pessoal Cara, olha isso, cara Minha nossa Se manifeste aqui, eu peço Opa, cara do céu, olha isso, minha nossa Opa, 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 opa Cara, cê louco Ai, minha nossa E olha isso, olha isso, cara, é impressionante ou não é? Olha isso, cara Ah, minha nossa Cara, que impressionante, pessoal, impressionante Opa, 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 opa Olha ali, olha aí Opa, opa, opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa! Minha nossa, dá uma olhada nisso, cara! Oi! Cara, cê louco! Cara, olha isso aqui na minha frente, cara! Dá uma olhada, pessoal! Vai, minha nossa! Cara, dá uma olhada nisso! Olha isso! Cara, cê louco! Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural! Tchau, tchau! Olá, tchau! Paiara, eu vou pra lá! Tchau, tchau! Niki de of dreams E aí 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 Eu morro sobrenatural Eu morro sobrenatural Eu morro sobrenatural